As suas saudações às tribos cariris. Ah, olá gente, é bom rever, é bom retornar. Melhor do que tudo, rever as pessoas, os amigos que a gente já fez. E poder tocar 0800, né? Todo mundo gosta. Lenin, o seu retorno à Mostra Cariri com certeza é um dos shows mais aguardados pelo público. Quais são as expectativas para essa apresentação? Pô, as expectativas e as perspectivas, porque a gente está com a banda. Da última vez que eu estive aqui, eu estive sozinho, só com voz e violão. Eu pude mostrar um pouco do repertório, mas de uma maneira mais enxuta, digamos assim. Uma maneira quase despida, que era só eu e violão. Hoje não, hoje eu estou acompanhado com minha equipe toda, estou com a turma toda, com a banda. Então vai ser, vai ser divertido. Amolecer o ego do pessoal que vai estar aí, porque é bem na véspera que começa a vigorar a reforma trabalhista. Amolecer o quê, homem? O ego das pessoas, dos trabalhadores. Ah, sim. Explique direito. Você mandou amolecer, a gente querendo endurecer e a gente não deixar passar as coisas. Porque a gente está num momento muito especial do país, onde a gente não tem mais nem tapete para botar para debaixo. E o que está acontecendo é algo, um sinal muito escandaloso do que vem por aí. 2018 vai ser um ano que a gente vai ter que eleger. E quem a gente vai eleger? A gente está vendo o quadro que está aí, querendo permanecer, mesmo contra tudo e contra todos. Então acho que é um momento de reflexão. A gente tem que pensar direitinho em quem a gente vai votar. Lenine, algum trabalho novo? Você sempre teve bastantes composições interessantes, que nos faz pensar bastante, cheia de metáforas. E dessa vez, o seu caldeirão de criatividade sua está funcionando? Vem com algum trabalho novo aí? Não, eu estou no meio desse processo. Por isso que é engraçado isso para você perguntar, porque eu estou naquele momento de mergulho, de imersão, começando a compor. E aí, quando a gente está nesse momento, a gente não fala muito sobre isso, não. Porque, vou falar do quê? Algo que ainda só está na minha cabeça, ninguém ouviu. Mas sim, a ideia é lançar um projeto novo, ano que vem, no início do ano que vem. E eu posso dizer que já tem o nome, pelo menos, que é Em Trânsito. Fala um pouquinho do seu trabalho do carbono, esse outro trabalho do carbono. Bom, o carbono, a gente está se despedindo a ele. Hoje aqui, eu resolvi não tocar só o carbono, que é o show que a gente está na atualidade rodando. Mas, em se tratando que eu não venho aqui há um tempão e as pessoas nunca nos viram tocar com a banda, eu optei por tirar um pouco das canções de carbono, vou focar quatro ou cinco canções de carbono e fazer um gol de Fantástico, melhores momentos, botar todo mundo para cantar junto com a gente. Lerini, a gente pode perceber ali que tem público para todas as idades. Todas as idades. Você, com mais de 500 canções, Maria Bethânia cantou sua música, diversos ébos, Mário, diversos artistas. E, diante dessa dificuldade de ter pessoas com músicas boas na música popular brasileira, você dizer que volta a compor. Então, é felicidade para esse público novo que acompanha o seu show, né? Obrigado você falar isso. É engraçado eu ter a sensação de continuar me divertindo profundamente fazendo isso. É uma coisa que eu faço há mais de 30 anos. É natural, depois de muitos anos, você fazer a mesma coisa. A gente encher um pouco o saco, sabe? E querer fazer outras coisas. Eu não. Eu continuo com o desejo de trabalhar com música e acreditando que música pode ser uma alavanca de transformação, de pensamento, de percepção da vida. Então, eu faço música porque é essencial eu fazer música. Eu não sei fazer outra coisa. E é meu depoimento, é o meu roteiro, é a minha reportagem, é o meu jornalismo. Ainda bem, ainda mais depois dessa musicalidade que está aí querendo tomar conta, né, Lili? Ah, pai, eu não sei do que você está falando, não. Porque eu gosto de música de todo tipo de espécie. E aí eu vou me despedir e espero que você se divide da mesma maneira que eu me divide. Já lhe pensou, pai, sobre a ideia de um mergulho no martelo a galopada? Olha aí, eu já martelei muitas vezes. E com galopa, sem galopa, mesmo no trote eu vou. Muito obrigada, pessoal. Já que sou brasileiro, impulsando bandeira, certeiro tem direção. Já que subindo esse ringue, o país do sul, que é o país de uma tradição. Eu canto com o rei da levada, na lenda embolada, na língua da percussão. A dança mudando o tempo, a gente não ama o lembro. Já que eu ganho essa nação. Fala, quem foi? Fiz o sangue bola, quem foi? Fiz o cor de samba, quem foi? Fez a emagenda, quem foi? Fiz o cor de vaca, quem foi? Um verbo no lugar, quem foi? Um feio de um saco, cantou em lago. O que é isso? 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 O que é isso?